Dois filmes brasileiros estavam entre as dez maiores bilheterias no país em 2016. Nenhum deles era independente. Em 2015, apenas um filme brasileiro estava entre os mais assistidos. E ele também não era independente. Apesar desse cenário, algumas produções ainda conseguem se destacar nas grandes telas, como foi o caso do documentário gaúcho Central. Central foi o filme brasileiro mais assistido na primeira semana de abril. Foram 6.797 espectadores. O documentário vem lotando salas por toda a capital gaúcha. Dirigido pelos jornalistas Tatiana Sager e Renato Dornelis, Central mostra como é a vida dos presos no maior presídio do Rio Grande do Sul. E me disseram desde o início que era um dos filmes mais procurados. Não sei exatamente porquê. Talvez pela onda de violência também. Então eu acho que foi uma soma de situações positivas que a gente teve para ter esse grande sucesso. Beto Rodrigues, o produtor de Central, acredita que há mais de uma saída para que filmes brasileiros tenham mais espaço nos cinemas. Então eu acho que se somar a introdução como matéria nas escolas do cinema brasileiro, a garantia até de um aumento progressivo da cota de tela para o cinema brasileiro. E terceiro, uma política pública que invista mais recursos no apoio à distribuição dos filmes brasileiros, a gente tem condições de, a cada ano, subir um passo e melhorar a posição do cinema brasileiro. Sem a existência da cota de tela, seria praticamente a extinção do cinema brasileiro. Por lei, cinemas têm que exibir filmes nacionais por um determinado número de dias. A cota de tela para 2017 é de 28 dias. Para cinemas com mais de uma sala, o número de dias vai aumentando progressivamente. Eu sou contra a cota de tela. Eu acho que não pode ser obrigado, ninguém pode ser obrigado a exibir um filme que ele não quer exibir, primeira coisa. Mas eu sou favorável a exibir os filmes nacionais, sim. Eu acho que a nossa cultura faz parte de nós. Para Ormar, a solução seria adaptar a temática dos filmes independentes. Então eu acho que o cinema nacional teria que produzir obras comerciais, um pouco mais comerciais, e um ser muito mais bem aceitas. A Cinemateca Capitólio é uma das seis salas de rua de Porto Alegre que tradicionalmente dão espaço para filmes independentes. Leonardo Bonfim, o responsável pela programação da Cinemateca, é otimista em relação ao cenário desses filmes. A gente sabe que há algum tempo, em função da ausência, inclusive, de cotas de tela, a gente tinha menos filmes brasileiros e os mesmos filmes brasileiros, com o mesmo perfil circulando. Mas aos poucos eu acho que isso vai acabar mudando, sendo transformado. E a função dessas salas do centro, não só da Cinemateca, mas de todas as outras, é muito importante nisso, de realmente mostrar que existe esse outro cinema. Eu sou otimista, apesar desse cenário complicado, assim, dessa luta contra os grandes tubarões. Aquilo lá é um palco de terror. O cheiro lá dentro é pesado. Já experimentaram? Isso aqui é só uma galeria. É o sofrimento. É o sofrimento da cadeia. É o sofrimento.